Pessoal jogando vôlei, 5-1, bate o pé na bola, trabalha tudo aqui, hoje tá o Rick, Hamilton, André, Tadashi, quem que é o outro que tá ali? Marcelo, Parachi, sacou? É, tá, bola vai em mim, bola vai em mim, ó lá 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 lá, armou, infiltração, pegou, bateu garoto! Ó, cê foi tão rápido que não pegou nem aqui no bagulho. Ó, o pessoal jogando. Opa! Ó, o Atalto Timmy. Marcelo no saco. Eita, bolinha. Para de gravar, tá louco? Eita, bolinha. Eita, bolinha. Eita, bolinha. Eita, bolinha. Eita, bolinha. Obrigado.